Mais uma dica com o professor Romildo Gabriel. Calcule a área achurada, ou seja, a área desse triângulo que está pintada em verde. Para calcular a área de um triângulo, temos que multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, certo? A área de um triângulo. Base vezes a altura, dividido por 2. E a altura desse triângulo, pessoal, ela passa exatamente aqui, certo? Perceba que ela mede também 16 centímetros. Agora temos a base vezes a altura. Então a área é a base, que é 5, vezes a altura, que é 16. Isso aqui dividido por 2. A área é igual a 5 vezes 16, que dá 80, dividido por 2. 80 por 2 dá exatamente 40, ou seja, 40 centímetros quadrados. média área desse triângulo. Curtiu? Compartilha!